O 98 Futebol Clube avisa, vem aí, o Campeonato Brasileiro 2013, os times mais fortes do país, um show de infraestrutura e organização, uma demonstração de paz nos estádios, os árbitros mais bem preparados, os melhores comentaristas, sempre atentos ao lance, e é claro, os nossos craques desfilando o futebol arte, então fique ligado, Campeonato Brasileiro 2013, é com o 98 Futebol Clube.